Música A iniciativa partiu dela Ela um dia chegou para a gente e falou que queria doar o cabelo A gente não sabe se ela viu na televisão, aonde que foi Mas ela chegou com isso para a gente E a partir daí a gente aceitou Eu achei bem bacana, né? Porque ela era bem pequena Ela tinha mais ou menos uns dois aninhos, três aninhos No máximo que ela tinha Aí ela chegou para a gente e falou Aí a gente ficou assim, né? Até meio que boca aberta porque a gente não esperava, né? Aí a gente foi deixando crescer Criançada, faça como eu Faça uma pessoa ficar feliz Música Música